Olá, tudo bem? Quero contar para vocês como tudo começou em relação às palestras. Fizemos um lançamento do livro e foi um sucesso. Os pais entravam em contato comigo, diziam o quanto tinham gostado do livro e os filhos também estavam apaixonados pelo livro, pelas figuras. Então, o meu Instagram, que era pessoal, passou a ser profissional. Ali, eu não só divulgava o livro, mas também continuava dando outras dicas para os pais. Eu tenho um amigo chamado Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, eu fui levar um livro para ele, de presente. E daí ele me falou assim, Manu, eu vou convidar você para ir no meu programa falar sobre o livro. Eu, surpreendida, falei, lógico, estaria à disposição. E um dia ele me ligou, falando, tem como você ir hoje para o programa? E assim eu fui. O programa repercutiu, além dele ser muito famoso, as pessoas gostarem muito dele, muitas pessoas entraram em contato comigo para comprar o livro. E assim o Instagram, que tinha um número de seguidores, aumentou. Pessoas também falavam muito comigo, pedindo conselhos, contando coisas da família. E eu sempre entrando em contato com elas, sempre dando atenção. E eu sentia e via o quanto que elas estavam gostando. E elas mencionavam assim, eu quero ouvir mais você falar, como é que eu faço para ter acesso a você? Tem como você vir na minha cidade? Tem como você dar uma palestra aqui, onde eu moro, na minha escola, na minha igreja, enfim. Então, nós pensamos assim, por que não fazer um projeto maior? Porque a gente estava vendo o propósito disso tudo. Estava se tornando algo grandioso. Então, nós pensamos, vamos fazer assim. Podemos fazer os vídeos conferência, como também palestras presenciais. Até porque eu sou mãe, tenho uma família, e eu também não posso estar me deslocando todas as vezes. E vi também que Deus estava me levantando, porque Ele estava vendo o meu coração. Ele sabia que era algo que estava queimando no meu coração, porque eu queria ajudar as pessoas. Então, foi assim que aconteceu. A palestra, o projeto palestra, é o projeto que nós estamos fazendo, cuidando com muito carinho, para que vocês possam me ouvir. Às vezes tem algumas dúvidas, às vezes acontece quando a pessoa vem falar conosco, que quer que eu esteja em algum lugar, ela foca naqueles assuntos que são mais pertinentes para ela, na igreja, na escola, enfim. Então, tomou uma repercussão muito legal. As escolas se interessam muito por isso. E foi assim que tudo surgiu. Um grande abraço e até mais. Tchau!